É selvagem e bravio, o gado da região, o trabalho é penoso, mas é ordem do patrão. E muito lento, os supermercos na bolsa de bozeta batida, pra amarela, bonito, nos oito, pode pegar. A preparação dele a gente acompanha no sistema de TV, juntamente com a equipe do Marinho. Abriu, abriu a porteira que a mano, o senhor meu, a torta do senhor que quer o bozeta, pegando a perfeira pra cima. Assim, na barra do Nehael, saindo e voltando pro agulho. E será que é que é que é carvalona, aqui na campanha, pode pegar ele. José Mariano de Oliveira, rei representante da cidade de Auriflama. Já foi campeão no baguetão colorado, um dos maiores rodeios de cavalos do Paraná e do nosso Brasil. É um supercompetidor, cavalo primeiro comando, atropelou o Gêner Cunha, abriu a porteira do posto, O que não vai lá, é senha, é senha, é segura, é segura, 200, é o Gêner Cunha, do Guilher, do Guilher, Guilher e Boa, carvalu primeiro comando a tropa do Alí, do Minha Porteira. É Roberto Carlos dos Santos, representante da cidade bonita Vem ele Roberto Carlos, troca a ficha que você mandou errada Abriu a porteira, abriu a lenda A lenda, é Roberto Carlos dos Santos, vai lá Roberto Vão a apresentação, é bonito, é para o vice Olha o Roberto Porteira Ai coração que chora A prepara do Silvino, Silvino, Silvino Representando o estado do Paraná, vem do Iguanaçu Silvino no Big Bang, abriu a porteira para ele No Big Bang, mexe a lenda, puxa a espora, puxa a espora De baixo para cima, agendando o estado Prime Man, tudo em bola Foi um sufoco danado, depois que a renda cresce na mão Agora vem o Quati, representante de Aparecida do Tabuá De suma do docente, animal, pra ele, Alguerê Equipe do japonês da Câmara e do Casqueiro É avião dos tropeiros de Pedranópolis, de Vila Estrela É Copa do Casqueiro e do Dacão Fabiano Silva Souza, Carvalho Moê Abrindo a porteira para o Fabiano, já desconcentrando a vida dele Agora concentração e pega de bozeta Ajeitou esse, sabe o que tem que fazer Ao fim do Guarã, é Fabiano Fabiano Silva Souza, boa partida Ajuda ele, meu Matinho Ajeitou o Maldiré Ajeitou o Maldiré Ajeitou o Maldiré Ajeitou o Maldiré Sanfô Nacional da Tocada de Jeito É o Fabiano aqui de Ninguém Olândia É o Fabiã aqui de Ninguém Olândia O povo que tá torcendo pra ele Chega o alvo de torcer, gritar e aplaudir Ajeitou prepara e vem Fabiano Dias Ele que apresenta a cidade de Ninguém Olândia Abriu Ajeitou a porteira, vai Ajeitou o Maldiré 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 Fabiano Ajeitou a apresentação Ajeitou o Maldiré Ajeitou o Maldiré Ajeitou o Maldiré Quem gostou pode gritar e mandar uma salva de palmas pro Fabiã Agora vem o Maldiré O Batista Barreira É o meu companheiro que representa a cidade de Guiolândia Daqui merece toda a torcida de vocês Ajeitou o Maldiré Ajeitou o Maldiré Ajeitou o Maldiré Ajeitou a Maldiré É do tiro e do leio Do trentão complicado que sai do jeito contrário O trentão do lado virado Do vento que sai do jeito errado Abriu Abriu a porteira Ajeitou o Maldiré Ajeitou o Maldiré Ajeitou o Maldiré E mão de gozeta Puxada Trabalhada De baixo pra cima A bonita presença Ajeitou o Maldiré Por que ela não Mais uma vez você saiu batendo a porta No final da vaquejada vai ter festa meu irmão Vou levar toda minha traia, minha corda